Hoje eu vou trazer para vocês 6 cuidados que você precisa seguir nos meses mais quentes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaik e hoje eu vim trazer para vocês esse vídeo especial e super diferente aqui no canal, onde eu vou trazer várias dicas especiais que eu espero que te ajude. E hoje eu vou te ajudar a adaptar seu skincare para o verão, afinal o verão já chegou e não vamos ficar sem fazer o nosso querido skincare. Por esse motivo eu vim trazer 6 cuidados que você precisa seguir nos meses mais quentes do ano. E claro, continuar com o nosso skincare de todos os dias. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como continuar com a pele saudável sem deixar de pegar um sol. A primeira dica é manter o rosto sempre limpo. Essa dica deve ser usada em qualquer estação do ano, afinal essa é uma das partes mais importantes do skincare. Porque o acúmulo de produtos e oleosidade obstruem os poros e não fazem nada bem para a nossa pele. Mas nesse caso não quer dizer que precisa lavar o rosto com maior frequência, tá? Manter esse cuidado de manhã e à noite continua sendo o suficiente para tirar qualquer impureza e controlar o sebo. Então aplique o sabonete facial, massageie levemente, enxague bem. A segunda dica é use vitamina C. Não é novidade que o sol pode envelhecer nossa pele, por isso é preciso ficar bem atenta no verão. A vitamina C é ótima, pois atua como antioxidante que ajuda a neutralizar os efeitos negativos do sol na nossa pele. A terceira dica é manter a pele sempre hidratada. É muito importante caprichar na hidratação, porque o calor nos faz perder muito líquido, deixando a pele sensível e ressecada. Por isso é muito importante manter a pele hidratada para manter uma pele saudável. Nesse caso, além de manter a hidratação, que pode ser feita duas vezes ao dia, beba muita água para ajudar a recuperar a hidratação. A quarta dica é não esqueça do protetor. Seja para ficar em casa ou sair, você deve utilizar o protetor solar todos os dias. A exposição usar e usar o UV é prejudicial para a saúde da pele, podendo causar doenças, deixar seu rosto manchado e até envelhecido. E a melhor maneira de evitar isso é utilizando o protetor solar todos os dias. Escolha um protetor com FPS 30 ou 60, dependendo do tempo que for ficar no sol. E lembre de reaplicá-lo. Assim você fica sempre protegida e pode se divertir sem preocupações. A quinta dica é tenha preferência por maquiagens leves. Nos dias quentes, você pode apostar em maquiagens leves, evitando produtos que derretam no calor e aumentam a oleosidade da pele. Assim, pode substituir cosméticos cremosos por opções mais sequinhas. Diminuir as camadas ou usar uma maquiagem mais básica. Até porque, tomando todos os cuidados, sua pele estará maravilhosa. A sexta e última dica é tente utilizar produtos refrescantes. Existem vários cosméticos que trazem uma sensação flash e são perfeitos para usar no verão. Essa é uma etapa que não precisa ser feita todos os dias. Mas é uma ótima ideia para quando quiser aliviar o calor e curtir aquele momento de autocuidado. E essas são algumas dicas que podem te ajudar a curtir o verão deixando sua pele cuidada e protegida. E assim, sem se preocupar com possíveis problemas que podem aparecer. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda bastante. Além disso, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque temos vídeos novos todos os dias. E vamos ter mais conteúdo como esse por aqui. E comenta aqui embaixo qual conteúdo você quer ver no canal, que eu vou adorar saber. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!